Uma despedida marcada por muita emoção. Familiares e amigos ainda sem acreditar no que aconteceu. Fábio Batista Silva, de 61 anos, e o filho dele, Guilherme, de apenas 30 anos, caíram do telhado de um imóvel que fica nesta avenida do setor Cidade Jardim, em Goiânia. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da tarde. Pai e filho eram donos de vários pontos comerciais aqui na região. Um deles seria este galpão, onde funciona uma oficina. Eles foram chamados pelos próprios inquilinos, que reclamaram de muita infiltração aqui no local. No momento do acidente, os dois estavam no telhado para justamente tentar resolver esse problema de infiltração. Mas caíram de uma altura de cerca de 10 metros. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o estado de saúde das vítimas era muito grave. Nós tínhamos duas vítimas, uma caída perto da outra. Ainda tinha destroços do telhado, parte das telhas de fibra ou cimento que estavam caindo. Nós fizemos a retirada dessas vítimas de próximo desses pedaços de telhas que estavam caindo. Iniciamos prontamente os primeiros socorros com a ressuscitação cardiopulmonar. Mas as vítimas apresentavam politraumatismos graves. Acionamos o suporte avançado, que vai com o médico, o enfermeiro. Todo o suporte avançado do corpo de bombeiros militar foi acionado para essa ocorrência. Mas, infelizmente, as vítimas não resistiram e vieram a óbito no local. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, não é possível afirmar, pelo menos por enquanto, o que teria provocado a queda de pai e filho. A gente não consegue precisar do que pode ter acontecido em cima do telhado com esse pai e com esse filho que vieram cair dessa altura de aproximadamente 10 metros. Eles caíram perto de carros, de veículos, e tinha uma tábua também que eles estavam utilizando ali para andar nesse telhado. Então, infelizmente, a gente não sabe precisar do que pode ter acontecido em cima do telhado nessa tragédia. A Nayane é uma das inquilinas da família. Ela conta que os dois até pensaram em chamar um profissional para checar a situação do telhado. Mas mudaram de ideia. Falaram que ia chamar um pedreiro. Só que eu acho que depois eles decidiram subir para eles mesmo olhar de perto o que estava acontecendo. Uma decisão arriscada. Isso porque, segundo o Corpo de Bombeiros, pai e filho não usaram nenhum equipamento de segurança. Se tivessem tomado esse cuidado, poderiam ter evitado a tragédia. Os profissionais que vão realizar esse trabalho em altura, eles precisam estar com um cinto de resgate ligado a uma linha de segurança, ou seja, uma corda, todo o aparelho de segurança, um capacete, para que, caso aconteça esse tipo de acidente, ele fique preso ali naquele cinto de resgate e consiga sair e não aconteça nenhum tipo de acidente. Nesse período que está iniciando as chuvas, é muito comum as pessoas subirem nos telhados para poder limpar calha, corrigir uma telha. Então a gente orienta com muito cuidado. Tomem muito cuidado com esse tipo de ação, que é muito perigoso escorregar, cair, mesmo que seja de altura menor, mas se cair, bater a cabeça, isso pode comprometer a vida, assim como foi nessa tragédia.